no momento de maior desesperança e desespero, no pior momento de sentimento na vida de Davi, quando ele estava fugindo, a Bíblia diz que todos choravam junto com ele, ele estava fugindo descalço, um rei descalço, e todos que estavam fugindo com ele, tampavam a cabeça tentando consolar o rei, mas a Bíblia diz que o choro dele era terrível, triste, por causa de tudo que estava acontecendo, e é nesse momento, em que ele pega um pedaço de pena, e começa a compor um salmo para Deus, O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, teve gente que já pegou, mas eu vou explicar para você que ainda não pegou, no pior momento da vida de Davi, quando ele estava lá embaixo no fundo do poço, sabe o que ele faz? Ele compõe um salmo para Deus, o que você faz quando tudo dá errado? O que você faz quando não tem mais solução e saída? O que você faz quando você está no fundo do poço? O que você faz quando seus sentimentos te tomam, e você não tem mais saída e solução? Tem gente, pastor Hermeson, que procura a solução nas drogas, tem gente que vai procurar a solução pulando de cima de um prédio, tem gente que procura a solução enchendo a cara de cachaça, mas graças a Deus, que ainda existe uma multidão de adorador, que mesmo passando por tudo, coloca uma roupa bonita, vem para o culto da alma de camp, compor alguma coisa para Deus! Aba da cachaça, aba da cachaça, aba da cachaça!